Como baixar o açúcar no sangue, a glicemia, em duas horas? 120 minutos. Nesse vídeo, eu vou te falar cinco dicas para você ter o maior sucesso e conseguir controlar de uma melhor forma o açúcar no sangue. Logo, ter um benefício metabólico, um benefício de ter o melhor controle do diabetes. Porque se o seu açúcar no sangue estiver aumentado, você vai ter uma chance de ter complicações nos olhos, retinopatia diabética, nos rins, chamada nefropatia diabética, de machucar os rins. Uma chance muito maior de ter um infarto, um ataque cardíaco e até mesmo um AVC, o popular derrame. Então, preste atenção nessas cinco dicas, porque é fundamental esse controle. Um dos fatores determinantes no tratamento, na metaterapêutica, é justamente a glicose, a glicemia, após duas horas. Ah, então é por isso que o médico pediu para fazer o teste do dedo duas horas depois da alimentação? Sim, porque isso quer dizer muito sobre o seu controle glicêmico, sobre o seu metabolismo, sobre como é que está a relação da insulina com o açúcar no sangue. Então, preste atenção. Eu sou endoclogista, especialista em diabetes. Há vários anos eu trato essa doença e eu vou te passar um pouco da minha experiência aqui e muita evidência científica. Só você vai me prometer que não vai parar nenhum tipo de remédio só por assistir esse vídeo. Se essa for a sua intenção, então nem assiste esse vídeo. Eu prefiro que você não veja, porque se for parar algum remédio, pode ser perigoso para você e antes você tem que conversar com o seu médico. Também não vou vender nenhum tipo de remédio, suplemento. São dicas naturais que realmente funcionam. Bom, são cinco. Qual é a primeira? Após a maior refeição ou quando você percebe, quando você faz o teste e vê que o açúcar no sangue está aumentado, depois dessa refeição, nesse intervalo de duas horas, tenta fazer um exercício físico leve. Não estou falando aqui academia ou corrida, mas uma caminhada, por exemplo. andar ao redor da quadra, dar uma volta na quadra, fazer uma leve atividade, porque isso vai auxiliar o seu corpo a pegar essa glicose, esse açúcar no sangue e colocar dentro das células, dentro dos músculos. Vai ajudar o seu metabolismo. Então, ao invés de ficar deitado no sofá ou, de repente, ficar sentado olhando TV, tenta fazer uma leve atividade. Pode ser uma atividade dentro de casa também. Não precisa sair, não precisa fazer o exemplo da caminhada ao redor da quadra, mas uma atividade que você consiga minimamente se mexer vai ajudar nesse pico que pode ter um açúcar no sangue após uma e duas horas. Claro, você vai estar de barriga cheia, então lembra de fazer uma atividade leve. Número dois. O segundo, a segunda dica é troque todos os líquidos que você toma por água. Por quê? Porque muitas vezes você toma algum suco concentrado, ou até um suco natural, vai ter um alto índice de carboidratos, uma carga glicêmica muito aumentada. E o que isso vai fazer? Vai aumentar o seu açúcar no sangue. Vai ter aquela sobrecarga de carboidratos. E são carboidratos simples, são açúcares simples. Refrigerante nem se fala então, porque também vai aumentar o açúcar no sangue. Também é um carboidrato simples, mas eu chamo a atenção aqui para os sucos naturais de frutas. Muitas pessoas acham que são saudáveis, até são saudáveis. Mas assim, para quem tem diabetes, para quem está controlando o açúcar no sangue, você está ingerindo uma bebida com alto índice glicêmico, vai elevar muito o seu açúcar no sangue. E ainda vai ter uma carga glicêmica, uma quantidade de açúcar muito concentrada. Então vale a pena trocar por água. As pessoas que fizeram isso, que trocaram as bebidas por água, tiveram uma redução no peso só por fazer isso entre 2 e 3 quilos. Algumas pessoas conseguiram reduzir até mais. Então é muito significativo. Funciona mais do que muitos remédios, só para você ter uma noção da importância dessa dica. Só por isso, já deixa o seu curtir, eu não fiz uma meta de likes, mas vou fazer então 5 mil likes, mil likes para cada dica. Além do benefício metabólico, de não aumentar tanto o açúcar no sangue em duas horas, se você estiver desidratado, muitas vezes o seu cérebro, o corpo, confunde o estímulo da sede com o estímulo da fome. Então você vai comer mais por estar desidratado. Dessa maneira, se você estiver sempre tomando água, sempre bem hidratado, você não tem essa confusão aí, esse erro de comunicação do seu corpo. Então qual é o valor de água que você tem que tomar por dia? É o seu peso versus 30 ml. Então no meu caso, eu tenho 100 quilos, eu vou ter que tomar 3 litros por dia. Ah, mas quando que eu não vou poder fazer essa hidratação nesse valor? Se você tiver algum problema renal ou algum problema cardíaco, insuficiência cardíaca muito grave, aí é uma situação à parte. Tá bom? Mas via de regra, 30 ml pelo peso. A terceira dica, adicione fibras às refeições. Por quê? Se você adicionar, por exemplo, chia, linhaça ou algum tipo de fibra, você de maneira comprovada diminui o índice glicêmico da sua refeição. Logo, não vai fazer aquele pico em 60, 120 minutos, uma, duas horas. Por exemplo, se você estiver comendo ali arroz com uma carne, se você colocar um pouquinho de chia ou linhaça, a fibra da sua preferência no arroz vai fazer com que esse carboidrato fique um carboidrato mais complexo, mais difícil, uma digestão mais lenta. Logo, isso é muito benéfico, não só para o seu intestino, mas também para o açúcar no sangue. Você não vai fazer aquele pico. Se você não faz o pico de açúcar no sangue, você não vai fazer um pico de insulina, você não vai ter aquele prejuízo metabólico, logo vai te ajudar muito no controle glicêmico. Então, adicionar fibras às refeições é uma maneira bem fácil de fazer. Não custa tempo, só o tempo de você se programar para ter a fibra ali, mas é uma medida bem simples que realmente funciona. É uma das medidas mais potentes que você pode fazer para ter um controle melhor em duas horas. Então, adicione fibras. Eu gosto muito de chia. Você prefere qual? Chia, linhaça, aveia também é uma fibra. Claro que você não vai botar alimentação, mas só dando um exemplo aqui. O que você gosta mais? Escreve para mim nos comentários. Também coloca se você vai fazer isso ou se você já faz, porque isso vai te ajudar muito. Tá bom? Número 4. Fracione as refeições. Ué, mas não é mito? Sempre que eu explico para os pacientes, muitos falam isso. Não, isso é um grande mito ou é verdade? Isso é verdade. Por que é mito? Para o emagrecimento. Então, para o emagrecimento não funciona. Não faz sentido você dividir as refeições achando que vai emagrecer. Mas para o diabetes, para o metabolismo, para o controle do açúcar no sangue, isso funciona. Por quê? Porque não dá aquela sobrecarga de carboidratos, aquela sobrecarga em uma refeição só. Dá tempo para o seu corpo se preparar. Se você tem diabetes tipo 2, por exemplo, se você tem resistência à insulina, se for tudo de uma vez, isso de maneira comprovada, em uma, duas horas, vai aumentar mais o seu açúcar no sangue. Então, se você fracionar, por exemplo, se você come às 12 horas, ao meio-dia, e às 18 horas, se você dividir um pouco essas refeições e colocar uma outra refeição às 15 horas, isso vai ajudar você a não aumentar tanto depois do almoço, por exemplo. Então, a nível, para açúcar no sangue, isso é verdade, sim, isso ajuda. Para emagrecimento, é mito. Então, agora você já sabe a diferença. Número 5, evite alimentos com alto índice glicêmico. Você sabe o que é o índice glicêmico? É fundamental que você saiba, não só se você for diabético, mas também para conhecimento. Quando você come, é quanto que aquele alimento vai aumentar o seu açúcar no sangue. Então, alimentos integrais, se você comparar, por exemplo, arroz branco com arroz integral, o arroz integral vai ter um índice glicêmico menor. Ele não vai aumentar tanto o açúcar no sangue. Então, sempre tenha preferência por alimentos integrais. Massa, massa integral, evite bolos, pães, porque esses alimentos têm carboidratos mais simples, também chamados de açúcares, não necessariamente o açúcar que você coloca, mas são carboidratos que você faz uma digestão mais fácil, mais rápida. Logo, vai aumentar mais o seu açúcar no sangue e vai piorar o seu controle em duas horas. Então, sempre tenha preferência por alimentos integrais. Qual vídeo você vai assistir agora? É um vídeo que eu falei sobre as frutas. Você quer saber quais são as melhores frutas para os diabéticos que têm um alto índice glicêmico e as frutas que têm um índice glicêmico menor, tem frutas que são excelentes para quem tem diabetes. Nesse vídeo aqui, eu fiz uma classificação. Eu falei as 10 melhores e as 5 piores, aquelas que você vai evitar ou moderar o consumo. Então, não deixa de assistir. Um abraço! Tchau! 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 Obrigado.